E aí gente, beleza? O vídeo de hoje fala cupom desconto Aliexpress, tutorial para vocês utilizarem cupom desconto aqui no site da Aliexpress. Vou estar falando então como que você pode aproveitar os cupons desconto e usar eles da melhor forma possível para não perder nenhuma promoção que rola aqui no site. Vou estar falando então um tutorial para você poder aproveitar com todas as promoções. Caso você use Aliexpress pelo celular ou pelo computador, o passo a passo é o mesmo que eu vou estar falando para vocês. E o passo a passo começa clicando no link da descrição do vídeo, porque é o link que ativa o cupom. Então não se esqueça de clicar no link da descrição do vídeo, porque além de ativar o cupom, ele vai te dar acesso aos produtos que estão disponíveis para utilizar do cupom. Então clica no link da descrição do vídeo para o cupom funcionar e poder aproveitar os produtos e as promoções aqui do site do Aliexpress. E para quem não conhece o site, é um site de importação de produtos, tanto eletrônico, roupas e várias outras coisas para poder aproveitar que rola várias promoções. Tem vários vídeos que a gente faz aqui no canal sobre promoção na Aliexpress, ofertas e como você pode aproveitar todas essas ofertas. Então caso você queira ver, se inscreve aí para poder ter acesso a todas essas promoções. Então vamos lá ao tutorial de cupom de desconto na Aliexpress. E para poder aproveitar tudo isso e muito mais, não se esqueça também do nosso grupo Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. A gente chega em primeira mão com vários cupons de desconto, não só de sites da internet, como também de aplicativos de delivery, como MyFood, Uber Eats, Rappi. Então se você quer economizar muito, quer ficar por aí todas as promoções, entre no grupo Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente está com 5 mil membros e todos os cupons de desconto chegam primeiro lá. Caso você não use Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre aí nos dois grupos para você poder ter acesso a todas as promoções e aproveitar muito, não só no site da Aliexpress, mas em diversos outros sites da internet. Então aqui na página inicial eu já queria dar outra dica para vocês, que aqui embaixo tem as ofertas do dia. Então nas ofertas do dia você pode ter acesso a diversas ofertas que estão ocorrendo no dia em que você entra no site. Você clica no link para a página inicial, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e desce para a oferta do dia. Vai aparecer vários produtos com muito desconto, 55%, 61%, 53%, é vários produtos mesmo com muita promoção. Então é bem legal de você aproveitar aqui no site da Aliexpress essa parte do site das ofertas do dia. Então todo dia eles colocam ofertas novas para vocês aproveitarem. Também tem a sessão de frete grátis para o Brasil, então são só produtos com frete grátis, e várias outras sessões para você poder filtrar e aproveitar muito. Então é bem legal aproveitar essas duas sessões, que é a oferta do dia, que elas vão durando por horas, então elas vão sendo renovadas, são ofertas imperdíveis, que você tem que aproveitar. E o frete grátis para o Brasil, que é só produto com frete grátis. Mas agora que eu já disse isso, eu vou para a primeira dica para vocês, que são as mega ofertas que você pode acessar aqui no site da Aliexpress. Essa página aqui com as super ofertas, é uma página onde você pode acessar as ofertas e cupom de desconto para esses produtos específicos. Então é bem legal, essa oferta aqui desse smartwatch, por exemplo, ele está saindo com esse super desconto. Então de 103 ele está saindo por 72 dólares, o que é um mega desconto para você aproveitar muito, beleza? Para poder utilizar é só você clicar no produto, já vai estar aparecendo aqui com o preço real, em reais. E aí é só você copiar o cupom e vai poder aproveitar muito. Esse daqui eu quero falar desses dois cupons de desconto imperdíveis para você aproveitar, que é 5 dólares em compras acima de 30 dólares e 11 dólares em compras acima de 91 dólares. Como que funciona? Você faz aí uma conversão e o produto vai aparecer aqui em reais. Então por exemplo aqui, 30 dólares seria em média um pouco menos de 150 reais. Então em produtos de em média 150 reais você consegue um cupom de 5 dólares, que seria uns 25 reais. Então já é um desconto bem legal. Esse aqui de baixo, 11 dólares, ficaria em média uns 55 reais de desconto. Então é bem legal de aproveitar. Vou descer aqui para vocês verem os produtos que você pode utilizar o cupom de desconto. Porque além de você poder utilizar o cupom de desconto neles, eles já estão na promoção. Então são vários produtos com super desconto para você poder utilizar além do cupom de desconto. Tem várias coisas aqui. Se ele tem 9%, 40%, 27% de desconto, 55%. Celular aqui, se você quer importar, celular também tem aqui, controle, cabo, várias coisas ligadas à tecnologia. Se você descer um pouco mais, tem a categoria Você Vai Amar. São produtos voltados para o seu usuário. Então é interessante você já logar logo no começo do site para poder aproveitar tudo isso com os maiores detalhes possíveis. Então tem bastante coisa mesmo para vocês verem. É várias promoções. E para utilizar o cupom de desconto é muito simples. Seleciona o produto, clica aqui em copiar cupom e já vai copiar o cupom para você poder utilizar ele aqui no próprio site da AliExpress. Então é bem legal de aproveitar. Mas agora eu já dei essa super dica para você. Vamos lá para cupom de desconto aqui no site da AliExpress. O tutorial é passo a passo para utilizar. Não se esqueçam que para utilizar o cupom tem que entrar para o link da descrição do vídeo. Voltei aqui para a página inicial da AliExpress então. Para falar para vocês como você consegue utilizar esse cupom que vale de desconto para qualquer produto do site. Contanto que respeite o valor mínimo. Beleza? Vamos descer aqui. Pode ver que são vários produtos mesmo rolando. Vou clicar nessa aba aqui de descubra últimas novidades para ver os produtos novos e ver o que a gente pode economizar. Dentro dessa página você pode ver que tem produtos rolando com até 65% de desconto. Então é muita promoção mesmo. Você pode aproveitar o cupom dentro desses produtos que já estão na promoção. Então pode ver que tem folha de ouvido, memória RAM, teclado mecânico, smartwatch, celular também, Xiaomi rolando aqui com essa super promoção. Tá? 17% de desconto. O AliExpress é uma alternativa para vocês importarem celular da Xiaomi, certo? Vai pagar mais barato que pagaria aqui no Brasil. Aqui tem mais teclado mecânico. Pode ver que tem bastante coisa ligada à tecnologia. São as novidades que estão lançando aí. Vários smartwatches, vários fones, memória RAM, coisas para PC, headset. Tudo rolando com super desconto. Pode ver outro celular da Xiaomi aqui também com desconto. Vou voltar aqui e vou escolher algum produto para a gente poder aproveitar, tá? Vou escolher um produto e vou ir lá para o meu carrinho. Para fazer isso, não se esqueça. Vou clicar no produto. Vou clicar nesse daqui só para exemplificar para vocês. Você seleciona a cor do produto. Clica aqui em China para você exportar da China. Vai estar mostrando aqui frete grátis, tá? Você pode clicar aqui para ver melhor. Eu posso pagar um frete de R$754,00 ou vir frete grátis que chegaria até antes, tá? Então, sempre bom ver isso aqui. Você vai clicar aqui em comprar agora. Ele vai falar para você fazer um login. Só que ao invés de fazer um login, você vai fazer um cadastro. Você vai se cadastrar aqui no site da AliExpress, beleza? Vai colocar um e-mail, seu nome, sua data de nascimento e pronto. Você vai estar cadastrado aqui no site da AliExpress e vai poder continuar o pedido, certo? Agora que eu já exemplifiquei para vocês como que você faz para conseguir comprar os produtos. Não se esqueça de se cadastrar antes de clicar aqui no compre agora, no adicionar o carrinho, enfim. Se cadastre para poder finalizar a compra. Cadastrou, vamos lá para o carrinho. Estou aqui no carrinho então, fiz o meu cadastro. E vocês podem ver que tem essas duas opções aqui. Essa promoção que está rolando, que são produtos de R$10,00, eu tenho R$2,00 de desconto. Mas ao invés de selecionar essa promoção, eu vou clicar apenas para selecionar o produto. Caso tenha vários produtos no seu carrinho, é uma forma de você poder selecionar aquele produto que você deseja. Vou clicar aqui em comprar e vai me trazer para essa página aqui. Mas antes de continuar, eu queria falar para vocês de se inscrever no canal, ativar as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, tem um canal que fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de fazer comprar na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Agora que eu já dei o recado, vamos lá colocar o cupom de desconto. Vem aqui nessa parte do site, em resumo do pedido, em código promocional, e vai colocar esse cupom aqui. AliEx502, AliEx502, tá vendo? Vocês estão vendo aqui o cupom. É clicar em utilizar. E pronto, eu recebi nesse pedido um desconto de R$21,24, certo? Então foi um mega desconto que eu recebi no meu produto. Se você procurar um produto mais caro, esse desconto pode ser maior. Mas isso já foi um super desconto, já consegui quase metade do preço que eu tinha, porque estava quase R$60,00. E agora está por R$37,00. E agora está por R$37,00.